Será que folha de manga resolve realmente alguma coisa para problema respiratório? A manga tem uma ação anti-inflamatória para os tecidos do pulmão. Então, se você tem uma bronquite, por exemplo, que é a inflamação dos bronquios, dos bronquíolos, toda a parede do pulmão fica inflamada, realmente o extrato de manga, que contém muita mangiferina, tem uma ação importante anti-inflamatória nesse caso, o que ajuda muito, eu posso comprovar, porque o xarope da minha avó sempre funcionou. Nesse caso, então, a mangiferina em si, o extrato feito com o caule, com as folhas da manga, tem uma ação excelente para casos de asma, de bronquite, mesmo de gripes, resfriados, pneumonia. Em todos esses casos, o extrato pode ser extremamente eficiente. Tem também, isso é muito, complementa esse trabalho, é uma ação antibiótica contra os causadores de problemas respiratórios. Então, bactérias, vírus, fungos, que podem causar problemas respiratórios, a mangiferina tem uma ação antibiótica direcionada para o pulmão, o que ajuda muito, no caso, para você estar com gripe. É um vírus que está atacando o seu pulmão. Isso pode ser combatido de maneira muito eficiente com o uso da mangiferina. Música 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 Música